Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim gente! E hoje estou aqui meus amores com mais um vídeo e nesse vídeo eu vou estar preparando uma receitinha maravilhosa para vocês, tá meus amores? Mas antes de falar da receita, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui comigo o mês inteiro e que vão ficar né gente, sempre aqui comigo, todos os dias, comentando, deixando seu like, dando visualização ó gente, um beijo no coração de cada um de vocês, sabe? Amo vocês do fundo do meu coração e muito obrigada por tudo! Então gente, vamos para a receita que essa receita foi a minha amiga Daiane que passou para mim gente, não é minha essa receita, é uma receitinha dela e eu achei interessante e fiquei morrendo de vontade de fazer então no momento que ela me passou essa receita, eu resolvi logo fazer foi hoje mesmo e hoje mesmo estou gravando esse vídeo gente e eu tenho fé em Deus que eu vou postar ele ainda hoje então Daiane, um beijo para você minha linda e muito obrigada pela sua receita maravilhosa desculpa, quase não falo, mas falei então, eu tenho outras receitas que ela me passou para mim, não só ela como todas as meninas lá do grupo estão me dando a maior força, sabe gente? Estou super amando então, vamos para a receita né gente, senão o vídeo vai ficar muito longo eu vou olhar aqui a receita certinha e volto com vocês, tá bom meus amores? então gente, essa receita, o nome dela é bolo de leite ou bolo moça gente, deve ser uma delícia só de falar o nome, já estou de água na boca, estou aqui salivando então gente, eu vou mostrar basicamente os ingredientes que são coisas simples que quase todo mundo tem em casa, acho que todo mundo tem em casa né, isso é coisa simples, simples, simples então eu vou mostrar para vocês e vou estar olhando aqui a receita porque eu não decorei ainda porque foi muito rápido gente, ela me passou a receita e eu já vim correndo gravar, tá bom meus amores? ó, aqui eu tenho gente, duas xícaras de açúcar, três ovos, três xícaras de farinha de trigo vou usar também uma colher de margarina, uma pitada de sal, meu sal está aqui meninas ó meu sal, uma pitada de sal e um litro de leite gente, como eu não uso leite de caixinha daquele leite líquido, o meu é leite em pó então eu já coloquei aqui dentro, já tem um litro de água e eu vou colocar tudo e vou bater sabe gente, mas vocês aí que usam leite líquido podem usar, tá bom meus amores? e tenho aqui gente, a minha forma untada a minha forma untada e os ingredientes meus amores, é só isso mesmo quando ela me passou essa receita eu fiquei besta porque é pouca coisa, é muito básica gente então eu vou botar aqui a farinha, já fiz bagunça já, já, não sei se vai caber aqui tudo gente, nesse liquidificador mas, vou tentar né ó gente, eu já coloquei aqui a farinha, tem um litro de leite né agora eu vou colocar os ovos espero que dê gente, tudo, porque o liquidificador é pequeno e nem meu não é da minha filha, que o meu gente, deu pro mundo, meu pifou até eu comprar um, eu vou colocar aqui direitinho, vou ver se quando for passar, não vou fazer bagunça e uma pitadinha de sal gente, ó uma pitadinha de sal, agora eu vou fechar aqui né, vou tampar e vou bater gente, ela não falou o tempo exato mas eu vou bater por aproximadamente uns 4 a 5 minutos tá bom? bom meus amores, já bati aqui ó tudo agora eu vou colocar tudo na forma espero que caiba tudo gente, aqui dentro porque eu não passo nenhuma lambança gente porque eu sou muito desastrada eu sou muito, muito desastrada mas eu acho que ele fica assim mesmo gente, líquido né ó, eu deixei encher a forma porque eu acho que ele não vai encher porque não tem fermento né meninas então ó gente ó agora eu vou levar no forno gente, aqui por aproximadamente 40 minutos mas aí a minha amiga falou que varia de forno pra forno né e realmente gente, as vezes o forno é mais alto as vezes o outro é mais baixo né então varia, eu vou colocar o meu e vou contar quantos minutos ele vai ficar e eu já coloquei gente, quando eu tava aqui falando com vocês no início do vídeo o meu o meu bolo já tava lá o meu forno, desculpa já tava lá pronto meus amores, já estou aqui tá um pouco escuro desculpa aí, deixa eu virar pra cá pra ver se melhora melhorou um pouquinho gente tá um pouco escuro porque já é noite aqui e eu vou gravar agora gente o vídeo né, vou provar o bolo vou virar ele aqui pra ver como ficou né e quero mostrar pra vocês ó gente, o bolo tá aqui ele ficou assim ó gente ele passou 55 minutos gente, no fogo 55 minutos né, pra assar porque o meu forno é baixo agora eu vou ver se ele desenforma a gente aqui né, vamos ver gente, que lindo parece um pudim olha só pra isso ó pessoal, tá aqui mais perto pra vocês verem que lindo ficou fica molinho lindo, lindo, lindo e o cheirinho tá maravilhoso gente tá muito lindo muito lindo mesmo pronto meus amores agora eu vou partir né e vou provar que essa é a hora mais difícil né gente ó gente ficou lindo, lindo, lindo o cheirinho é maravilhoso pessoal maravilhoso ó agora eu vou experimentar pra ver né gente ó gente tá muito lindinho agora eu vou partir vou partir com a faca pessoal e vou ver como ele ficou parece um pudim gente um pudim, nunca tinha visto essa receita é maravilhosa ai, curtei um pedaço muito grande mas tem mais gente aqui e prova depois a minha filha ó, já tá aqui com o meu pratinho pessoal ó gente, ó gente, ó não tem palavras ó pessoal parece um pudim um pudim ó bem molinho gente é muito gostoso muito gostoso pessoal uma delícia uma delícia gente, pena que tá muito escuro aí desculpe é só hoje, tá eu prometo melhor porque eu tô gravando com o meu celular antigo que o meu celular não falta um cartão de memória e a memória dele é menos do que a memória desse outro antigo mas eu tô providenciando isso e vou vou é, como é que eu falo gente vou providenciar o cartão de memória pra melhorar a imagem gente que eu sei que tá muito escuro mas ó pessoal ó, deixa eu botar aqui pra vocês verem ó fica muito assim muito macio gente ó parece um pudim uma delícia uma delícia uma delícia muito bom mesmo minha amiga Daiane ó delícia maravilha sua receita parabéns amiga amei muito bom nunca tinha visto nunca tinha feito e simplesmente adorei amei tudo essa receita é tudo de bom gente pra uma sobremesa até pra tomar com cafezinho também porque vale a pena gente fica muito muito bom não dá nem vontade de parar de comer pessoal uma delícia então meus amores o vídeo foi esse né espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esqueça de deixar o seu gostei viu deixa aí bastante like pra mim né gente e você que não é inscrito por favor se inscreve aí no canal tá desculpa essa imagem que tá escura porque eu tô gravando à noite mas vai melhorar com fé em Deus o futuro né a Deus pertence e eu só quero melhorar gente mas eu sei que tá muito escuro mesmo até eu tô vendo aqui no visor da câmera tá muito escuro então é isso gente ó fica aí com esse esse bolo o nome gente é bolo gente o nome da receita é bolo de leite ou bolo de moça gente fica simplesmente delicioso divino fica uma delícia de comer de joelhos gente uma delícia ó eu já botei aqui mais um pouquinho porque a minha filha já roubou aqui de mim e eu ainda tô provando gente é muito gostoso muito gostoso eu vou parar de comer porque senão eu vou explodir hum então é isso meus amores eu vou parar por aqui né espero que vocês tenham gostado dessa receita eu amei gente é divina maravilhosa eu amei né e eu espero muito que vocês tenham gostado gente se gostou já sabe né não esqueça de clicar em gostei mas uma vez vou pedir então é isso meus amores beijo ótima noite pra todos vocês vou postar esse vídeo ainda hoje gente eu vou ali correr pra botar pra internet eu não vou nem editar porque é senão vai demorar muito eu tenho que postar ele ainda hoje e antes que a minha internet caia porque a minha internet tá assim uma hora ela tá boa uma hora ela não tá uma hora pega uma hora ela não pega então é isso meus amores tchau fiquem com Deus e até a próxima